Música Vocês vão precisar de moldes da Moranguinho que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Passe esses moldes para cartulinas rosa. No verso dos moldes, cole palitos de churrasco. Música Em um cachepô rosa, cole uma imagem da Moranguinho. Vocês vão precisar de pedaços de cartulina rosa cortado em retângulo. O tamanho vai depender do tamanho que vocês querem. E aí vocês vão dobrando como se fosse uma sanfona. Dobra de um lado, vira, dobra do outro, dobra de um lado, vira, dobra do outro. Depois vocês vão pegar essa tira que formou e dobrar ao meio. E passar cola para elas juntarem formando um leque. Para finalizar vocês vão juntar três leques um no outro para fazer esse círculo. Como esse cachepô é muito fundo e precisaríamos de muito sal grosso para encher ele até a boca. Forre o fundo com bastante jornal e coloque o sal grosso por cima. Para finalizar e esconder o sal grosso, bote pedrinhas cor de rosa. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!